E eu quero parabenizar vocês, vocês tiveram uma ideia genial, que é achar dentro desse podcast, é um clickbait, né? Isso, já temos um aqui, é isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar, hoje temos um importante, Alba Spider está aqui conosco, e ele teve tretas maravilhosas com o Nando Moura, então daqui a gente já pode sugar uma audiência, manda a bala, vamos falar mal do Nando Moura? Ah tá, o Nando Moura é um puta babaca, esse cara é um babaca, porque ele acha que ele arrasa, a voz dela não, do nada, esse corte não vai ser meu, hein? Vai Corinthians, eu já tenho minha thumb feita, esse cara é um babaca, mas vou contar, eu vou contar a linha temporal, porque no vídeo dele, habilmente, ele manipula a linha temporal e parece que eu sou desgraçado, vou pondo aqui enquanto você fala, Alba Nando Moura, isso, tem 1h40 o vídeo que eu fiz hoje, eu sou, 2x, só na cadeira não, só na cadeira, levanta a cadeira, aí o que acontece, ele começou a me chamar de covarde, porque eu não me posicionei como ele queria, simplesmente isso, simplesmente isso, aí eu era um covarde, e ainda mais ele coloca um áudio, coloca um áudio meu, é legal, é legal ele fala enquanto o cara tá roubando, com essa mão aqui, você vem ter uma alavanquinha, mão direita, mão direita, você vem ter uma alavanquinha, o cara não sabe usar a cadeira, não, não, mas é que é legal, você gosta disso aí, o cara tá imprevistando, não para, vai, continua, vai lá, vamos focar, não, mas é basicamente isso, aí ele fala que eu me omiti, eu sabia de tudo o que tava acontecendo, e não me posicionei da forma como deveria, é basicamente isso, se chamou de cínico, se chamou de cínico, isencovarde, isencovarde, é, não é muito, o verdadeiro isencovarde, porque, mas aí no próprio vídeo dele, em 2019, antes de tudo isso, eu mando mensagem pra ele, cara, tudo bem, vamos conversar, aí ele fala no vídeo, não respondi mais, quer dizer... Ao invés de chamar no privado, né, depois fala que você não é amigo, calma aí, aí vai lá no Twitter, aí vai lá no Twitter, pra todo mundo, calma que agora eu entendi, eu fui dar um search aqui no YouTube, e o Nando Moura, se esse é o vídeo, tem uma foto sua, chamando de covardes. Quanto tempo de vídeo é? Tem uma, 37 minutos. 37, fez um filme pra mim, olha lá, é esse aí, ó. Na internet, assista esse vídeo, tá bom? Vamos trazer, vamos convidar o Nando Moura. Ah, não, vai ficar um tretinho agora aqui também? Não, vai virar. Já não bate o pânico, depois que o pau quebrou lá. O Nando, é muito legal que você fala de alguém, possivelmente ele vai ver esse vídeo, né, Emilio? Você pode dar uma resposta já direta pro corte, assim, mas se o Nando Moura estivesse aqui, mas filha da pula, desculpa, mas sabe? Mas então, não é meu isso. Responde. Mas eu fiz um vídeo, respondendo ponto a ponto dele, e eu falo que covarde é ele, por não ter me respondido. Ele é covarde mais de uma vez, porque eu procurei ele, ele não quis conversar. Então ele foi covarde, e ele acha, na cabeça dele, ele montou um cara que não sou eu. E ele é covarde porque eu falo que ele tá junto com o MBL, e ele fala que não, mas tá. Ah, não, eu estou com eles porque eles defendem a mesma coisa que eu. Então assume que tá junto com o MBL. Tínhamos uma política nesse podcast, que é não falar de política. Então hoje, na boa, galera intelectual é muito tonta. Se sai na mão, acabou a tritada. Resolve na porrada. Mas eu falei no meu vídeo, é um humorista com um músico. O cara fica rando de brum. Não, então, é um guitarrista querendo falar de política. Pelo amor de Deus. Você não gosta do Nando Moro? Lógico que não, pô. Quem que gosta do Nando Moro? Você não curte, eu não sinto absolutamente nada. Mas é o que eu falei. O negócio é o seguinte, a gente aqui, todo mundo é brother. Se alguém tem alguma questão, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, pô. Primeiro que eu jamais cheguei pra vocês de alguma coisa que eu não concordo. E falar, ô Zucker, irmão, eu acho que você deveria se posicionar da sua forma. Eu acho isso já ridículo. Só vou fazer uma pergunta que vocês manjam, a gente tava até discutindo na Dirce, sobre isso. A treta, na verdade, acontece porque o cara quer render o vídeo. Sim. Muita gente que segue essa pessoa acha o cara foda e entra na tua rede social e fala, porra, Alba, você, meu, lacrou. Você foi? Lacrou muito. Não falaria pra você de forma alguma. E aí depois vira essa treta. Espiral. E ele também sabe jogar dessa treta. Sim, ele é PHD nisso aí. Tá bom. Então, Nandão, estamos esperando você aqui. Foi a roupa de espada, e vai com a porrada. Ele fala, mas sabe a verdade? O Nando Moura já foi chamado pro pânico e ele não quis vir. Ele fala no vídeo. Ele fala nesse vídeo que ele fala que o programa é um lixo, que ele detesta o programa, ele fala exatamente isso. Aí fala que eu tenho medo dele. Aí eu convidei no meu vídeo ele pra gente pânico. A gente tá dando moral pra um cara que fala que o nosso programa é um lixo? É, vai lá, porra. Não, é só pra render. A gente tá aqui só pra ganhar o dinheiro. Eu não vou falar de política. Eu só quero ganhar a audiência. A gente quer o nosso primeiro tempo. Emílio, a gente tinha uma regra aqui. Uma hora atrás, a gente tava sentado na mesa, só não vamos falar. Obrigado, obrigado, obrigado. É, o Zuckerman, né? Não, o Zuckerman, você que puxou, Emílio. Eu puxei, eu quero audiência, eu quero bombando esse nosso, mais um podcast. Não, já tem o primeiro corte. Já temos o corte. O primeiro arregou pro Alba Spiderman.